E aí É, filho! Tamo together? Então tá bom. Você tá gostado de um ator vlog? Eu fiz um... fiz! Fiz pra vocês. Fui até o salão pilotando na Duquesa, certo? Falei várias coisas, inclusive do comercial da Yamaha, é nozes. Eu não precisava de um ator que fosse mais parecido com você, então eles me chamaram. Se gostou. Obrigado a todos que me deram parabéns, que... Curtiram pra caraca e tal. Isso é um trabalho junto com vocês. Então muito obrigado. Aí eu lá, depois eu comento sobre isso aí também. Eu não falei nada, eu expliquei no vídeo andando sobre tudo isso aí. Eu quero fazer um convite rápido. Dia 26 agora. O último curso do ano da X do Motor X. E eu quero você lá, irmão. Então por favor, o folder está na tela. É agora ou nunca. Você vai receber o teu 13º aí? Já investe nisso. Salva a sua vida pra vida inteira. E é um investimento que você faz. Eu não conheço ninguém que fez o curso até agora e se reclamou. Se reclamou, foi foda. Ou não curtiu. Pelo contrário. Amaram. Se abraçamos. E tivemos todo um afeto que é necessário. Então eu quero você lá. É, eu estou te colocando na parede. Vamos, filho. Para. Para. Vem comigo. Vem. Eu acredito. Você acredita em mim? Eu acredito em você. Então vamos. Estou te esperando. Agora. Eu não posso me esquecer das coisas, filho. Eu sei. Eu tenho que pegar esse momento que você acabou de entrar no canal porque você está aqui. Entendeu? Depois você sai dar um rolê. Às vezes dá vontade de mijar, cagar, vai embora. Então é foda. Vamos bater 100 mil inscritos. Together. Eu vou sortear várias coisas aqui no canal. Então fica ninja. Curte e compartilha. E. Camiseta. 2MT. Vai lá. Cupom desconto do Valcaractura gigante. 10%. Outlet. 10% do Outlet também. Então você fica tranquilo. Porque nós somos Together. Tá bom? Você vai ficar com o vídeo agora. Siétis é quadrado. Você é na direção? Together. Pô, Durvar, era você na Yamama, malandro. Na Fazer 250. Era eu mesmo. Obrigado, filhos, pelos parabéns. Já me deram um monte de parabéns lá no canal. Together. Teve uns que ficaram em dúvida e me mandaram um e-mail falando. Pô, é você mesmo. Como é que é isso aí e tal. E eu agradeço muito. Muito obrigado. Por que que eu não falo antes? Porque eu assinei um contrato que eu não podia falar absolutamente nada. Postar absolutamente nada. É. E aí você, quando você faz um contrato desse, você deve respeitá-lo, né? Então é, foi o que eu fiz. Por isso eu não falei nada, não comentei nada. E você vê que eu sou um bom, como é que fala? Guarda segredos, né? Eu guardei segredo. Então é isso aí. Aí a Marra pensou e falou assim. Pô, meu. Se a gente colocar um cara de olho azul aqui, um loiro de olho azul, não é o público que é a maioria, né? Vamos pegar esse aí que tem o cabelo que parece o Capacete San Marino, olho preto, feinho. Aí vai que vai. E aí me escolheram. Não é, na verdade, senhores, me escolheram graças ao meu grande trabalho. O canal tem uma qualidade excepcional. E muita gente tá percebendo isso hoje. Eu não preciso ficar vendendo meu peixe aqui. Então aí é o seguinte. Eu fiz, depois eu faço um vídeo comentando sobre e tal. Que esse vídeo aqui eu tenho muita coisa pra falar enquanto eu vou pro Salão das Duas Rodas. Salão das Duas Rodas, que pra quem não foi, esse ano tá valendo a pena. Teve uns quatro modelos aí que foram um lançamento consecutivo, mundial. Então, show. Porque geralmente o salão é aquilo, né, meu? É sempre um ano atrasado. Você acha que você vai ver o Panigale V4? Vai nada! Você vai ver o que é 2017 lá fora e o que eles trazem como 2018. Sempre que tivermos um ano de atraso. Nas montas tem marca que tem até dois anos de atraso. E é assim, então não tem nenhuma novidade que você já não viu no YouTube ou que você já não tá sabendo. É... Tem... não. Minto. Tem quatro ou cinco modelos aí que você vai ver que é novo. Mas o resto é tudo aquilo que você já sabe e que você já viu, entendeu? Só que você vai ver fisicamente. Então é legal também bater uma picture, saber qual é que é e tal. Então teve muita gente que questionou pra mim. Vou falar pra caraca. Aguenta aí. Teve muita gente que perguntou. E aquela GSR 750 que veio nova. Então, parece que agora sim, meu. A suspa é de alumínio. Tá ligado? A balança é de alumínio. A suspa é de alumínio. Não é de alumínio mesmo. A balança é de alumínio. A traseira, porque antes era aço. Então, pô, subi quadro... Pô, melhoraram pra caraca. Então, agora já não é mais uma Z750. Agora sim. Agora ficou legal. Pra mim... Meu, o motor... O cara veio e falou pra mim. Ah, mexemos no motor. Não, o motor eu tô cargando um quilo, velho. Eu quero saber de ciclística. É alumínio a balança? O cara, é. Falei, parabéns. Agora foi. Agora vocês acertaram. Porque era só mil que era alumínio e tal. Ia-ha-hi! Era só mil que era alumínio e tal, não sei o quê. Então, agora é sair. Então, pô, na moral... Eu tinha um maneiro que tipo, gostava muito que era a Street Triple. Fudeu! Então, meu. A moto ficou incrível. Gostei de ler. Gostei. Sério. Preciso pegar uma pra testar agora. Agora é o seguinte. Eu subi na Street Nova. Ó. É sério, velho. Na moral. Parece a Z6. Ficou compacta. Ficou compacta. Ficou compacta. Eu tive essa sensação na CBR. Quando eu andei lá. Deu. Ficou animal a moto. Compacta. Não sei funcionando, mas... De sentar na moto... Você sabe que eu ia falar uma coisa pra vocês, né? Pô, sentou na moto parada. Ela ficou animal andando. É certeza. Então, ela ficou sensacional. Eu subi. Casou o cockpit ali. Você curte, né? Cockpit. E... Puta show. Só uma coisa que eu reparei. É que você pega a Strap Antigua. Pô, você entrava no laranja. Sol. Flique de papo. Junção. A pedaleira dela pegava em tudo quanto é lá. Então, você ia colocar uma Sportiva e subir. Pra ficar luxo, né? Porque tinha que estar um pouquinho mais alto. Você pega a BMW, a S1000. É mais alta. Às vezes 10 é um pelo mais alta. Às vezes 10 também ficava pegando um pouco. Mas é um pouco mais alto. Né? Mas, meu. Puta, essa moto... Eu... Sério. Das miletas. Hoje, atualizada. Todas que eu vi. Iria nela também. Não, mas e a Panigara? Não. Panigara é tesão. Não dá pra comprar. Iria nela. Não, mas e a HP4? A HP4 você tá de brincadeira com 500 mil reais. Que cof... Eu não tenho... Eu não tenho nem isso aí na conta, irmão. Nem sei o que é esse valor aí na minha vida. Se eu souber, eu vou falar assim, galera. Valeu aí. Um ano eu vou ficar off. Vou tocar o terror lá fora. Então... Eu não sei o que é isso, velho. Então... Não dá, não dá. Ah, mas a moto é incrível. Ah, beleza, velho. Mas, puta. Cara, primeiro que o cara que vai comprar a moto, o cara... Não vai ser a Grécia. Vai ser algum fazendeiro louco aí rápido. Ai, vou dar uma carreira nessa moto. Aí você vai ver se fosse. Aí já se mata no mato ali. Igual aconteceu com o H2 logo no começo. É... Ah, meu. Não é... Não é viável. E outra. É... Eu não conheço nenhum piloto de moto hoje bom... Bom, bom, bom que é milionário pra comprar e tirar o sangue dela. Então vai cair na mão de quem não sabe nada. Pra fazer uma moto assim... Pô... Desculpa. Melhor fazer uma motinha num valor normal, né? Eu acho assim... Desculpa. É a minha opinião. É... Eu acho que tipo... Pô... Pra comprar... Pô... Vocês fazem uma moto de corrida pra colocar na sala? O cara que vai fazer, você vai colocar na sala, velho. Eu mesmo, se eu tivesse tipo... Se eu fosse bilionário. Bilionário. Bilionário mesmo. Eu compraria um e colocaria na sala. Eu mesmo ia ter medo de pilotar. Eu ia falar assim... Eu não vou comprar porque se eu cair... Eu vou ficar pobre. Eu vou gastar todos os meus 20 bilhões na moto pra arrumar. É... É isso aí. Aí teve o lançamento da... Você vai reto, irmão? Você tava fazendo o que aqui, filho? Prefeitura de São Paulo maldita. Viu aquela... A Super Sport aí... A... 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 tow... A... Depende do... A... A... Ma... A... 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 Flu... a suspensão padrão a moto deve ter ficado incrível mas meu olho meio feio com suspensão padrão de verdade não pode estamos na área invertida né meu caraco não a gente faz rolyfield é e que mais comando agora não obrigado não quero então o salão tá bem legal tem a ronda você vai lá ver se eu avaliei uma coisa que eu falei também no vídeo lá mas não foi não foi porque tem a edição do portão cumprido lá 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 a válvula a calibragem a válvula é 90 graus e é um tesão isso primeiro porque muitas vezes sobe só tampinha da roda o caraca já vem muito acidente desvoar a válvula e murchando o pneu você se mata então a válvula 90 graus já é muito melhor para esse tipo de incidente e outra você vai parar no posto para calibrar qualquer coisa manuseio você não queima a mão no disco e só que a tm com quero tentar pegar super duque a 1390 que pelo amor de deus que animal aquela moto a 390 ficou muito bonita ficou animal tem um cidador eletrônico que é igual a urna eletrônica todos os anos tem nada a ver só pra falar de eletrônico então deu aquela amansada nela quero ver se eu pego uma pra colocar essa aqui fazer uma prova de 100 metros ao mesmo cheio dos dois de pódio e tal fazer bater 400 metros ver qual que bate antes eu tô ligado com a minha velha vai dar um pau mas ficou muito linda a moto bonita o entre-eixos ela ficou um pouquinho mais pesadinha mas tem mais autonomia agora dois vitrinhos a mais pra fazer 20 por litro ali essa faz 20 quando acelera né é mais 40 km de autonomia é bacana 40 km de autonomia você já chegou em casa o entre-eixos se eu não me engano ficou mais curto então vai fazer mais curva ainda pô tô tendo um tratamento animal na ktm é sensacional e vamos ver o que o futuro promete se deus quiser aí os caras pô mas você tá na yamaha tá na ktm então não sei o que que é isso não ele é do mundo não careca é um cara que pensa opinião no youtube que não é vendido e que sempre vai ser assim então as marcas procuram pessoas assim hoje em dia é porque eu sei que muito cara fala mesmo que eu falo e eu não posso chegar e me vender assim entendeu então a ktm eu quis comprar uma ktm porque eu gostei pra caralho da moto claro tive benefícios tive porque pra cá também é interessante também que eu na marca mas eu fiz o primeiro passo eu quis comprar a moto não foram eles que me chamaram eu procurei eles e comprei a yamaha me procurou entende e assim como a ronda me procurou pra fazer uma live agora no salão domingo eu não posso fazer que não dá pra fazer porque eu não vou estar em domingo entendeu então assim pô é isso a galera sabe e sabe como é que é meu critério e é isso aí então tipo o urval ele é o que é um piloto que tem a opinião dele ele vai dar opinião dele haja o que a jato eu não gostei caralho se clarele puta que pôr ele vem você linda olha aqui ó ó o outro de longa data em fala aí rapaziada a estivar aqui tá acelerando hein porra valeu velho me inspirei no mestre aqui falou rapaziada quando eu viram as 11 que eu tinha mesmo 75 é isso aí lembra é nóis é nóis e o bel valeu valeu eu tô sabendo de nada vai ser que passou ele então hoje a gente lógica deixa eu falar uma coisa queria pedir desculpas ao vivo eu já combinei com ele de gravar esse vídeo há uns fazer um ano um ano eu acho né desde o dado do ice of man a ilha dos homens a quem não sabe até a sua clavícula rosqueada com todos então a gente vê então o favor a fala que ela foi fazer a culpa é minha a culpa é minha que está atrasando é dele mais é minha é quando você quer fazer você tem que publicar esse vídeo hoje vai publicar daqui um ano não sei se ele sai hoje eu disse essa semana semana que vem lá no na semana mais nada segredo mas a gente vai fazer os segredo mas o que eu vou fazer você tem que fazer os segredo mas o que eu vou fazer olhemos